Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil, nós precisamos fazer um governo correto no sentido de respeitar sempre a honestidade. Não dá para adiantar reformas no Brasil quando a gente cede para esses picaretas. Você sabe disso muito bem, você sabe disso, você sabe que governar o Brasil necessita sim de pulso político, mas necessita principalmente de não deixar essa turma avançar em orçamento, em emenda. Porque quando faz isso, olha o que acontece agora, estouramos o teto de gasto, o Brasil vai pagar 500 bilhões de reais de juros. É esse o custo que acaba caindo no bolso do brasileiro. Isso é muito ruim, é dinheiro que devia estar indo para a saúde, para a educação. Nós estamos pagando juros por causa da irresponsabilidade fiscal. Porque quando abre a porteira para o Congresso, essa boiada de aumentar o gasto público vem... Veja aqui quantas promessas, só promessa para aumentar o gasto público, ninguém diz onde vai cortar o gasto público. E isso é que é governo sério, é definir prioridade, é dizer onde vai cortar, é não ceder à malandragem. Infelizmente, o Brasil tem costume desse roubo a mais fácil, é péssimo. Por isso que eu peço a você para votar no presidente do Novo, porque lá não tem roubo e a gente faz. É assim que se faz política, está na hora de moralizar a política no Brasil. Chega mais do mesmo.